Música 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 O rubia Pessoal vamos se preparar para a tesourinha Música Música Venceu Música 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 A rua está assim aí Abriu a perna do motor, vai em cima Vamos mais pra trás, vamos abrir um pouquinho Vamos pra cada um aí Desceu com a farinha, preparou com a tesourinha Colocou a mão do lado Voltou Abaixou, fez com a farinha, segundo Tizourinha, abriu a perna Olha só, agora a gente vai fazer um movimento aqui Mas tem que ter cuidado que eu não derrubar o amigo Queira o risco a ver, não tem problema, tá bom, galera? A ideia é o rápido que você tem que ficar aqui mesmo Isso, olha só, vem cá, perna Tô chegando com ele, certo? Tô chegando Ele vai fazer a defesa Fez a defesa, tem um fim do ataque, certo? Ele vai passar pelo meio da defesa E aí, agora, o atacado Ele ataca, eu defendo, passando pelo meio da perna Tá bom? Tem que pagar Rapidão Tem que pagar 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E aí Ai, tô com uma pedra em minha mão